Nossa, tem muito bichinho, tô com um bichinho nos dois olhos Estúpida A hora que ela abre, ela abre de uma vez Vamos pra pista A hora que ela abre, ela abre de uma vez A hora que ela abre, ela abre de uma vez Vocês vão acompanhar o amaciamento desse motor aqui Pode gravar a quilometragem 36 389 Quero saber se a moto tá com excesso Tá com excesso, tô com a mão aqui na boca do carburador Que eu tô sem a tampa, tô sem nada aqui E meu carburador tá com excesso Pra mim, isso é um bom sinal Porque eu sei que minha moto não vai quebrar de falta Entendeu? Ó, falei que é 80, já tô a 100 É, não tem como ir a 80 com a relação alongada, né Tô só na casquinha, ó Tem tudo a mão pra colocar Então não é mais suave Uma hora ou outra eu vou colocar a mão Vou deixar encharcar no excesso Outra hora eu vou suave Entendeu? É, pra amaciar o motor Nada é que as peças se ajustarem, entendeu? Tipo, quando você compra um tênis novo Quando você põe no pé, ele é da hora Mas não é tudo aquilo ainda Porque ele é desconfortável Daí você começa a usar o tênis Ele vem assentando no seu pé Na hora que o tênis se estraga Ele é o mais confortável do mundo Na hora que ele tá velho e bagaçado Aí que você anda gostoso pro tênis Sem doer o pé É a mesma coisa no motor, mano Tô com o tênis novo aqui, ó E eu vou amaciar meu tênis novo na Na maciota Tô sem filtro E o que importa pra mim é o excesso, mano Andar de boinha Não é o excesso que estraga a moto É o excesso que a hora que eu quiser enfiar a mão Ela dá uma respondida Por exemplo, vou usar pra rodar esse caminhão Dá uma aceleradinha Depois que eu a bodei Eu venho retirando a mão Entendeu? É na manha mesmo, rapaziada Não adianta falar que amaciar o motor É no cacete Que a pessoa tá enganada Diminui sim a vida útil do motor Tá? Tem que amaciar na manha Rodar os seus mil quilômetros aí de boa Torcer pro áudio tá legal, mano Que... Esses dias deu um problema no microfone Perdi vários vídeos da hora Fiquei mó tristão, mano Daí desanima fazer vídeo, sabe? Tô sem a tampa do pinhão Tô sem as carenagens laterais Tô sem filtro Tô sem caixa de ar Depois vou mostrar a moto Vou andar uns... Mais uns 5 minutos Vou encostar a moto Vou dar uma olhadinha Pá Ver se tá tudo suave Barulhinhos, pá Entendeu? Não precisa ter pressa não Hoje é um domingão 6 horas da... Quase 6 horas da tarde Pegar uma pistinha aqui Que eu sei que é suave Que não tem... Não tem perigo Não precisa andar rápido Posso andar na velocidade Que eu quero Que tenha espaço Tá vendo? Pra frente Pros lados E um lugarzinho da hora também Pra dar um rolê Que ali na frente Tem o pôr do sol Mas eu acho que já foi Já Acho que é umas 5 e meia Acho que não vai dar tempo Ó, dou uma aceleradinha Ganho um pouquinho Tá vendo? E aí o carburador com excesso Gostoso Do jeito que eu quero Fazer uma giglagem Que eu sei que vai ficar no excesso A moto não vai ficar reguladinha Mas eu sei que ela vai ficar no excesso Tá com um giglé 160 aqui Na gasolina Um pouquinho mais de 160, vai Não vou mentir não Um carburador de Saara 350 Ó, tá vendo? Eu tenho que aumentar um pouquinho A velocidade pra passar essa pessoa Aí eu passo Tiro a mão de novo Ó, 120 Na mãe, ó Na mãe Que gostoso, rapaziada Faz muito tempo que eu não amaciava o motor Vocês não me viram a macia no motor É... Passado aí Aquele que... 3mm Que tava preparadinho Porque a moto Já era com kit usado O virabrequim já era usado Tava até batendo biela O... O pistão já tinha Tem muitos KM de história aí Muitos cacete Então eu só montei na moto Temporariamente Quando minha biela grudou Pra poder montar essa preparação aqui Olha lá Nossa Tiger 800 XC Brava Esqueci de esticar a corrente Normal, normal Eu estiquei, sabe Mas como eu lavei a corrente Engraxei novo É... A corrente Deu uma bambiada Tinha esticado Normal Só que Não dá naquele tratinho Daí na hora que você anda com a moto Como eu troquei o pinhão Na hora que você anda com a moto Ela dá uma laceadinha Capacete Tá entrando no ar agora Deu essa Como é que ele tá aí, rapaz? O videozão Áudio Imagem Legalzinho Pra quem me pergunta que câmera eu uso É uma SJ4000 Que depois eu faço o vídeo pra vocês Sobre esta Câmera Ziga do Phantom Nossa, motoquinhas Várias Ó, tava até nem contra Vou ler Alguma coisa assim Tudo nego com o macacão Tá vendo? Eu dei uma reduzidinha Mesmo que não precisava Mas eu dei uma reduzidinha Dá uma subidinha de giro Dá uma acalmada Tipo assim Deixa a moto no giro baixo Enfia a mão E deixa ela dar uma desenvolvida Sempre fragando Se ela tá com excesso 110, tá bom Nossa, olha 120 Vamos dar uma colocadinha de mão Se eu pegar o paro Tá, rapaziada No excesso, hein Uma retinha Vamos ver o que ela dá de reta Uns 30 segundos de montolado Deixa ela desenvolver, ó 140 de reta de peito Já deu Vamos tirar a mãozinha Chega Aí, rodamos 5 minutinhos Vou parar ali no alto Pra gente dar uma olhadinha no motor Mostrar a motinha pra vocês aí Como é que ela tá Vou mandar uns 2 minutos Pro vídeo não ficar longo Não ficar curto É... Vou parar ali na frente Vou finalizar o vídeo ali Mostrar a moto Quero agradecer aí Aos colaboradores Dessa preparação aí Teve pessoas que colaborou Pra que essa preparação saísse Uma delas Quero agradecer ao Bruno Da Retífica Motorzão Que o cara Representa na atenção aí Nos kits, mano Sem palavras O kit do cara é monstro Quero agradecer ao Titan Motos Que fortalece a gente Nas peças aí Faz um negócio Ser um camaradão Mesmo, mano Um bagulho Sem palavras Da hora, da hora Só quero agradecer a eles aí E toda rapaziada Que gosta dos vídeos Que curte aí Dão... Curte a twistinha aí Fala que a motoca tá da hora Vejo todos os comentários Gosto de todos Fico feliz com todos E aos que não me agrada Dei, ligo Só dou risada Faz nada, mano Se comentarem aí Vamos até no fim Desses 30km Se pá Castelo Blanco 6km Vamos rodar 6km Reduziu A temperatura do motor Tá suavão Ô, louco, preto Você tá subindo a 140 Garupado, ué Sem acelerar ainda Que que é isso, hein Olha isso, mano Subiu a 140 Sem acerto Sem acerto, hein Olha aí de reta De peitão Com o motor Cru Vamos tirar a mãozinha Que já andou demais Galera, acelerar assim pode O que não pode No motor amaciano É você ficar por um tempo longo Mais de um minuto aí Acelerando tudo na moto Pra ela subir o giro E o motor Conforme o giro Mais alto Ele começa a dilatar Entendeu É... Ele começa A ter a dilatação Dos seus materiais Quanto maior a temperatura Maior a dilatação Dos materiais Entendeu É... Então é onde tem o perigo De colar o pistão Na camisa Colar a biela No vira brequim Nas bolachas ali É... Por causa dessa dilatação Mas dá uma aceleradinha Desse jeito que eu acelerei E dá uma tiradinha na mão Maneirar Eu tô na metade do RPM da moto Então eu não tô forçando Tô na metade Ela tem 11 mil Tô com 6 mil RPM Na maciota 100 por hora Entendeu Tá esfriando O pistão é um pistão O pistão é um pistão de CBR 250 Standard Tem 76 milímetros Pino cursado de 2 milímetros TXK Pielinha original É... Vou mostrar o motor pra vocês Olha aí É até lindo de ver Pronto Chegamos no trevo Que nós vai parar a motoca Deu alguns minutinhos de vídeo pra vocês Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo É maciando aí Testando a motoca É... Agora o próximo passo Eu acabei de montar ela Coloquei o Gicle 160 Coloquei o carburador aqui Não enquadrei comando Não fiz acerto de carburador Só pus o Gicle aqui Que eu imaginei que ia ficar mais ou menos É... E vim fazer o primeiro teste Sei que minha moto tá pra andar, né Não precisa de acerto pra andar pra pista É... O que eu falo de acerto É acerto pra velocidade final Ou se eu vou usar ela pra torque É o acerto que eu vou fazer na moto Entendeu Ó, nem marcha lenta eu regulei, ó Direito Parafuso do ar Desce aí Vou mostrar pra vocês a motoquinha Como é que tá Ó Pinhãozinho 14 Coroa 35 Barriga grávida de 6 meses Quase dando cria aqui Ó o motorzinho Escape original Ó, dá pra baixar um pouquinho, hein Tá vendo? Escape original Carburador da Saara 350 Emprestado do nosso amigo Júlio aí, ó Que ele tá usando o nosso pra fazer um experimento na Saara Motorzinho sem flange e sem junta no cilindro Tá vendo? Não tem junta aqui, ó No cilindro É... E a junta de papel normal aqui embaixo Tá vendo? Não tem junta O carburador ele tá fazendo um barulhinho aí de entrada de ar falso Pode ser por isso que a moto não fica filezinha, ó Ó Demorou? Essa daí então é a nossa turistinha finalizada Show de bola Aí, ó O que vocês acharam? Comenta aí abaixo o que vocês acharam Logo, logo vai ter mudança de relação Vou terminar de acabar com essa aqui Vai ter novidade no Dory Vai ter novidade no motor Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Aquele forte abraço Deixa o like Se você não for inscrito Se inscreve aí abaixo E comenta aí Que velocidade que vocês acham Que esse twistão vai dar de final Demorou? Pra ver se vai bater Se alguém acertar A velocidade exata Vai dar um brinde pra ele aí Demorou? Então é aí nós, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo